Olá, sejam bem-vindos, que hoje tem uma estreia de um gin aqui no canal, que é um gin que eu já conhecia, é um gin espanhol que eu encontrei no supermercado aqui em Belo Horizonte, e é um gin que tem uma característica bem, bem cítrica, e exatamente por isso eu vou utilizar cascas de laranja Bahia e casca de limão siciliano, sendo que a metade delas eu vou dar uma leve chamuscada aqui para dar um saborzinho defumado e ao mesmo tempo liberar mais ainda os óleos essenciais dessas frutas maravilhosas. Além disso, tem um toque herbal aqui também, que vai ser um galinho de alecrim e um de tomilho. Aliás, é um tomilho diferente, chama-se tomilho variegata, que ele apresenta algumas manchinhas nas folhas e ele é um tomilho mais suculento, não um tomilho muito sequinho, não vai combinar super bem. Eu vou chamuscar aqui no maçarico, mas vocês podem fazer no bico, diretamente no bico do fogão, até pega fogo, porque o óleo é inflamável, é só dar uma chamuscadinha de leve mesmo. E aí, como sempre, aquela boa medida é em torno de 50 ml do gin, uns 4 ou 5 cubos de gelo. E aí é só completar com a latinha de água tônica. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita com esse gin com aromas mediterrâneos. E até a próxima!